Eu vou mostrar pra vocês, olha a consistência que fica, um bem firme, olha isso, hum, delícia, hein? Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de recheio. Gente, eu adoro fazer recheio, ainda mais hoje. Que recheio que é? Dá aí Nicole, você tá com essa lata? A Nicole já tá até guardando a lata, gente. Hoje é dia de recheio de nescau. A criançada vai pirar esse recheio, hein? É uma delícia e como eu sempre digo, super fácil de fazer. Mas bora lá! Primeiro vamos colocar leite condensado, uma caixinha, 395 gramas. E agora a gente vai colocar 3 colheres de, mas de mãe mesmo, bem generosa, de nescau. Gente, eu tô usando aqui panela de pressão pra fazer, porque ela tem um fundo grossinho. Se você não tem uma panela de fundo grosso, a panela de pressão é uma boa opção. E aí a gente vai misturar bem aqui. Agora, vou colocar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E vamos misturar até dissolver. Gente, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vocês me ajudam bastante, vai? Compartilha aí com as vizinhas, com os amigos e já vai me ajudar, tá? Ó, vou dar uma dica aqui pra vocês. Se vocês estiverem olhando aqui, ó, parece que tá empelotado. Mas é alguns cremes de leite, quando a gente coloca no recheio, ele fica meio empelotadinho. Aí o que eu faço? Se eu venho com o fuê e dou uma batidinha nele, uma misturadinha, que aí ele vai quebrando essas pelotinhas. Mas, ó, é creme de leite, ó, tá vendo? Agora, por último, vai uma colher de sopa de margarina. Se você tiver a sem sal, melhor ainda, tá? Mas se não tiver, pode ser a com sal, mas dê preferência pela sem sal. E agora vamos levar ao fogo pra cozinhar. Fogo baixo, hein, gente? Sempre mexendo pra não correr o risco de queimar ou empelotar o seu recheio. Ó, já desgrudou do fundo. E aquele sempre mesmo teste que eu faço, ó. Joga aqui, não afunda. E olha aqui essa parte aqui, ó. Então, aqui já tá no ponto. Vamos desligar o fogo e colocar pra esfriar. Gente, eu vou ligar aqui a balança, porque eu vou pesar esse recheio pra vocês terem uma noção de quanto ele rende. Ó, como vocês estão vendo aqui, esse recheio rendeu 536 gramas. Ele vai rechear o bolo aproximadamente de um quilo, um quilo e meio, tá? Vamos cobrir com o plástico filme. Encoste bem no recheio. E vamos deixar esfriar em temperatura ambiente pra poder usar no bolo. Aí depois sim, colocar pra gelar. Se você não for usar no mesmo dia, você pode deixar na geladeira. Mas aí tira um pouquinho antes pra ele voltar em temperatura ambiente pra facilitar a aplicação no seu bolo, tá bom? Gente, ó, já esfriou, lembrando, em temperatura ambiente. Eu vou mostrar pra vocês, olha a consistência que fica. Um bem firme. Olha isso. Hum, delícia, hein? Ele fica tão firme, olha, a consistência é tão boa. Dá pra você fazer naked cake com ele, que vai dar super certo. Olha, eu vou mostrar pra vocês como esse recheio também é maravilhoso pra trabalhar com bico de confeitar. Eu tô usando aqui um M da Wilton. Eu vou fazer rosetas. Olha que lindo, gente, que fica. Você pode também fazer pitangas. Olha isso. E aquele trabalhinho também bonito que é das conchinhas. Eu coloco sempre na manga de confeitar o recheio porque facilita pra aplicar. Olha que recheio firme, maravilhoso esse recheio. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e dê sugestões também. Eu adoro quando vocês dão bastante sugestões aqui pro canal. Gente, testa essa receita aí e me marca lá no Instagram. Eu adoro saber o que vocês fizeram e deu super certo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Obrigada pela companhia. Beijo enorme pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!